As ordens. Podemos começar com perguntas diretas? Eu acho que é melhor, porque... É, eu acho que é melhor, porque aí cada um expõe sua curiosidade. Por favor. O senhor Felipe, da TV Globo. O Brasil sofreu críticas... Obrigado. Felipe, da TV Globo. O Brasil sofreu críticas de países como Estados Unidos e França, sobre o excesso no protecionismo. Como convencer os países de que o Brasil vai adotar medidas não tão protecionistas assim a partir de agora? E como convencê-los a votar no Azevedo? Olha, eu não sou interlocutor para responder essa sua pergunta, porque eu fui e ainda sou o coordenador da equipe de apoio à candidatura do Brasil. Eu posso tratar de responder tudo o que for possível no que diz respeito ao esquema que foi montado pelo governo para dar sustentação à candidatura. Agora, essa pergunta é uma pergunta sobre política comercial. Eu não me sinto autorizado a explorá-la, digamos assim. Embaixador, Lisandra Paraguaçu, do Estado. A gente sabe que, em outras campanhas, especialmente do Dr. Edmínio Blanco, houve uma questão, por exemplo, nos Estados Unidos ajudou um pouco, levando cooperação para alguns países, prometendo algumas coisas. A gente sabe que teve algum pessoal, parece, da ABC que viajou com o embaixador Roberto. Eu queria saber o que o Brasil fez, se teve alguma coisa nessa área de mostrar, olha, a gente pode ajudar vocês aqui ou ali, podemos ter essa disposição de, não sei, ensinar sobre o Bolsa Família, por exemplo, como uma amostra de boa vontade e uma troca do voto. Bom, não é exatamente uma amostra de boa vontade. O diretor da ABC, efetivamente, acompanhou o embaixador Roberto Azevedo nos périplos que o embaixador fez à América Central e ao Caribe, lá atrás, em fevereiro, e também à África. Mas não exatamente no sentido de, digamos, de inventar, entre aspas, projetos de cooperação. Na verdade, foi, o propósito foi permitir com que nós tivéssemos, diretamente por parte dos interlocutores nos países do Caribe e, sobretudo na África, um contato direto que permitisse identificar quais as opiniões desses governos sobre a cooperação técnica brasileira, já em andamento. Nós temos dezenas de projetos de cooperação técnica em andamento em quase todos os países do Caribe e em muitíssimos países da África. Aliás, alguns deles até derivados de alguns dos contenciosos que nós vencemos na OMC, que é o caso, por exemplo, do algodão, em que quatro ou cinco países do centro da África estão aplicando recursos derivados do pagamento da compensação, entre aspas, devida pelos Estados Unidos para aplicação em projetos de elevação da competitividade da cultura do algodão. Então, a presença do diretor da ABC tinha mais o propósito de permitir um contato direto entre a estrutura de prestação de cooperação técnica brasileira com as realidades tal como vistas pelos nossos interlocutores nesses países. Ou seja, nós não fomos inventar cooperação técnica, nós fomos, talvez, aperfeiçoar ou acelerar ou detalhar ainda mais projetos já em andamento. O que isso tem a ver com a campanha? Eu tinha três perguntas, eu vou fazer quatro, então, está em uma lista. Bom, primeiro, em relação a essa pergunta da Lisandra, o que essa avaliação do resultado da cooperação técnica tinha a ver com o elo de ligação com a campanha propriamente dita para a OMC? A outra pergunta que eu queria fazer, puxando um pouco a pergunta dele, se falou muito, teve muita gente que argumentou que a imagem do Brasil de protecionistas, queixas que existem, como existem em relação a outros países, mas as queixas ao Brasil, teriam pesado alguns interlocutores teriam levantado essa questão, quando vocês os abordavam defendendo a candidatura do Roberto. Duas outras perguntas são, também se falou muito que vocês detetaram uma campanha muito forte da Grã-Bretanha contra a candidatura do Roberto, eu queria saber se isso houve de fato, que consequências isso pode eventualmente trazer para a relação. E a última pergunta, eu queria saber se o sumiço do seu bigode tem alguma coisa a ver com a imensão do Roberto Azevedo. Bem, sobre cooperação técnica. Sobre cooperação técnica, enfim, eu volto a dizer, os países em desenvolvimento, sobretudo, têm em relação ao Brasil, normalmente, não precisa ser especialmente no âmbito de nenhuma campanha, tem, normalmente, em relação ao Brasil, uma grande expectativa no que diz respeito à prestação de cooperação técnica nos mais diversos campos. No momento em que uma proposta de uma candidatura do mundo em desenvolvimento, que isso também é importante sublinhar, pretende afirmar-se num contexto de um concurso de caráter global, é preciso fazer com que haja uma compreensão por parte do mundo em desenvolvimento sobre o valor da candidatura em relação a outras. E parte desse valor reside na sensibilidade maior que nós consideramos que temos, mas isso é um juízo de valor nosso, por parte do Brasil, em relação às necessidades e expectativas do conjunto do mundo em desenvolvimento. Então, cooperação técnica, que no nosso caso não é condicional, não tem nenhum tipo de condicionalidade, não tem nenhum tipo de expectativa de retorno, digamos assim, é um dos elementos ou um dos instrumentos que mais diretamente identificam e permitem perceber essas expectativas e sensibilidades. Daí porque, e não foi só assim, fizemos isso não só na OMC, fizemos isso com a FAO também, vocês se recordarão, tivemos muito sempre a preocupação de fazer com que o pleito brasileiro fosse acompanhado de um conjunto de instrumentos de percepção de sensibilidades o mais acurado possível. E, indubitavelmente, o aparato de cooperação técnica, pelo menos o que nós temos, permite esse tipo de identificação. Então, isso é o, digamos, que eu teria a dizer sobre cooperação técnica. Sobre protecionismo, é verdade. O argumento foi, talvez, o mais frequentemente utilizado durante os cinco meses de campanha. em quase todos os foros ou oportunidades de debate, sobretudo no mundo desenvolvido. No sul, no mundo em desenvolvimento, esse argumento não existe. E, assim como outros, por exemplo, o fato de que o Roberto Azevedo nunca teve status ministerial, ele próprio se encarregou de responder a esse argumento de maneira, acho eu, bastante eloquente, não só com as estatísticas, porque, enfim, praticamente nenhum diretor-geral do GAT ou da OMC, nos 70 anos de existência dessa instituição de Bretton Woods, teve status ministerial, portanto, não sei. Sim, da OMC, sim, mas o fato é que, quando o diretor-geral não era ou não tinha nível ministerial, as negociações andaram. Isso é histórico, é observado, é uma realidade. Quando os diretores-gerais tinham status ou tiveram status ministerial, as negociações não andaram. Então, se queremos, eu acho que se queremos terminar a rodada à Doha, foi uma decisão muito acertada escolher um diretor-geral sem nível ministerial. E a questão do protecionismo foi muito colocada sobre a mesa. Aí eu não vou entrar, digamos, na substância da questão, porque, como eu disse, respondendo a você do Globo, é uma questão de teor. Se trata de uma questão de política comercial, não vou entrar, mas eu posso afirmar, por exemplo, comentários de interlocutores nossos em alguns países do mundo desenvolvido, que nos diziam estranhar esse comentário, porque o comércio com eles, esses países, havia aumentado de maneira muito significativa nos últimos anos com o Brasil. E, portanto, era difícil contrapor essas estatísticas a uma argumentação de que o Brasil, ou o Roberto, provinha de um país protecionista. E, com relação à Grã-Bretanha, nós efetivamente, e não estou falando sobre a Grã-Bretanha, nós efetivamente tivemos, o que eu acho que é normal, a atuação de alguns países que defendiam outras candidaturas. E isso é perfeitamente normal. Num concurso onde há nove candidatos, todos excelentemente qualificados, e de todas as regiões do mundo em desenvolvimento, à exceção da Nova Zelândia, que é considerada como um país desenvolvido, é normal que, na medida em que vamos avançando no caminho da competição, vão se dando atuações mais incisivas em defesa dos diferentes candidatos. Portanto, enfim, a resposta, não em relação especificamente à Grã-Bretanha, mas em relação ao fato de que tivemos, nos encontramos em alguma esquina com atuações de defensores de outras candidaturas, isso é absolutamente verdadeiro e é absolutamente normal. E, por ser assim, eu não acredito que tenha deixado nenhum tipo de marca, nenhum tipo de digital, digamos assim, nas nossas relações com nenhum país. Muito pelo contrário, o Roberto Azevedo foi eleito com, seguramente, dois terços dos votos da Associação, da Organização Mundial de Comércio. Não houve um voto que dissesse não, portanto, não há nenhum país membro da Organização Mundial de Comércio que tenha rejeitado o nome do Roberto Azevedo. E isso é uma característica extremamente promissória no que diz respeito a uma associação, uma organização que, como todos os candidatos repetiram durante esses meses, nas suas respectivas campanhas, uma organização que está situando-se, ou sim, ou encontrando-se numa encruzilhada. Porque a organização precisa concluir a rodada Doha, se for possível até o final do ano, para lançar-se uma nova agenda, e isso já disse o novo diretor-geral ontem, se não me equivoco, em Genebra, uma nova agenda que permita atualizar a OMC aos dias contemporâneos. E sobre o meu bigode, é verdade, é verdade, num momento de insanidade, eu já era madrugada e era véspera ou antivéspera do resultado, eu fiz a promessa aos meus queridíssimos colegas do grupo de trabalho, de que se nós ganhássemos e não houvesse nenhuma contestação, eu tiraria o meu bigode, que já estava aqui há 20 anos. e assim foi, ganhamos, ganhamos, digamos, abundantemente, e tanto que não houve nenhuma contestação, e eu ontem, o anteontem, já não me lembro mais, quando falei com o candidato para cumprimentá-lo, ele me perguntou onde é que você está, eu digo, estou numa barbearia, na W3 Norte, tirando o meu bigode. Então é verdade, Léo. Por favor. A barba fica de molho. Embaixador, Denise Vacotino, da Estuado Dinheiro, eu queria saber qual foi o principal argumento que o senhor utilizou para convencer os países, e se essa questão da guerra cambial foi conversado isso, se outros países são favoráveis a isso, e se, portanto, ele vai ter condições de levar esse assunto adiante lá. Também queria saber detalhes do tamanho da equipe que participou, e que o senhor explicasse também um pouco como essa questão de ninguém disse não. Quer dizer, que país poderia ter, qualquer país, se qualquer país dissesse não, estaria interrompido o processo, ou só alguns países têm poder de veto, como é que funciona isso? A OMC normalmente decide, vou começar pelo fim, a OMC normalmente decide por consenso. Não há votação em geral. A prática e a tradição da organização é decidir por consenso. O consenso exige o assentimento de todos. Portanto, em tese, pelo menos, se um país, qualquer um dos 159 membros, na reunião de ontem em Genebra dissesse, eu não estou de acordo que este senhor efetivamente seja aquele mais capaz de reunir o consenso da associação ou da organização, nós teríamos o processo, digamos, interrompido para uma reavaliação, para uma reconsideração. Portanto, bastaria, sim, que um país dissesse não para que nós tivéssemos alguma turbulência no processo. Isso não aconteceu e não houve, como digo, absolutamente nenhum dos 159, incluídos nós, países membros da organização, que tivesse manifestado qualquer, como a Troika mencionou nos seus dois ou três documentos de orientação do processo, preferência negativa. Que é essa... Seria a partir da história do principal? Quer dizer, a partir da contagem dos votos, um país diria, não, esse eu não quero, seria assim? Se algum país, na oportunidade do seu encontro com a Troika, e que a Troika fizesse como fez a todos a pergunta qual é ou quais são, a depender da rodada em que estivéssemos, as suas ou a sua preferência, se esse país dissesse eu prefiro fulano e não prefiro beltrano. Segundo a própria Troika assinalou, no seu documento conclusivo, na reunião de ontem, não houve nenhum caso de preferência negativa, ao longo de todo o processo. Então, acho que isso é uma, digamos, é uma chancela muito importante. Eu ontem estava, hoje de manhã, estava vendo uma notícia, acho que publicada num jornal em Genebra, um desses, um jornal eletrônico conhecido e respeitado em Genebra, que dizia a opinião de um trade envoy, como ele denominou, que se dizia muito aliviado e muito satisfeito de alguém de dentro, alguém que era de dentro, tivesse sido escolhido para a função de diretor-geral. Então, acho que esse é um ponto também muito importante, que foi de clara percepção, acho eu, por parte da grande maioria dos governos, e não só dos governos, da crítica especializada, da mídia, no sentido de que, nesse momento de transição para uma etapa que necessariamente deverá ser conclusiva da rodada doha, e de relançamento da OMC, numa nova agenda que, naturalmente, os membros, não o diretor-geral, mas os membros, tratarão de identificar, nesse momento, contar com um diretor-geral que conheça, como conhece o embaixador Roberto Azevedo, milimetricamente, os meandros e os variquetos dessa organização e das negociações, é efetivamente uma vantagem importante. Com relação aos temas esses que você mencionou, guerra cambial e outros, eu, de novo, não vou, digamos, entrar no mérito, nem no teor, mas eu posso explicar um pouco como funcionava a dinâmica da campanha, que eu acho que talvez era um pouco o objetivo da sua pergunta. Eu vou falar com essa pergunta, sobre o senhor, exatamente, o que que, nessa discussão sobre o relançamento da OMC, o que que vocês defenderam na campanha? Não, eu acho que, de maneira geral, Léo, o que se defendeu foi a necessidade de, por um lado, concluir doha, e, pelo outro, identificar temas que pudessem reunir a convergência, digamos assim, da vontade dos membros para uma agenda pós-Dorra, ou pós-bale, melhor. Isso nós não usamos necessariamente na campanha, porque aí eu vou voltar um pouco à dinâmica da campanha. O embaixador Roberto Azevedo é, provavelmente, um dos maiores especialistas do mundo em comércio, e, sobretudo, no sistema multilateral de comércio, suas regras, suas normas e como funciona. O Roberto, tendo a sua experiência de representante permanente de Genebra por tantos anos, e ele identificou temas, e era um objeto, inclusive, de perguntas nos seus contatos com os interlocutores, em todas as latitudes, porque ele visitou, eu tenho os números aqui, mas ele visitou mais de cerca de 40 países e esteve com governantes, com grupos privados, com think tanks. Os temas substantivos da campanha eram explorados, defendidos e propostos por ele. Nós o que fazíamos era, digamos, reunir pontos centrais, pontos mais importantes desses temas, identificados por ele, e organizávamos isso em documentos que serviam de sustentação às gestões feitas em todos os locais onde nós temos representação diplomática no mundo, pelos nossos embaixadores e pelos nossos emissários especiais. Quando o portador da mensagem do Brasil era o próprio candidato, esse exercício, digamos que se reduzia um pouco, porque fazia a defesa da sua candidatura, o próprio candidato, aliás, com toda propriedade e com todo acerto. Quando não estava o candidato, então nos cabia recolher as opiniões do candidato, transformá-las em documentos e, com esses documentos, sustentar a gestão, sustentar o pedido de apoio, basicamente. Eu vou mencionar, já que você pediu dados sobre a equipe e o esquema de sustentação da campanha, eu vou mencionar rapidamente. Nós estivemos, de uma forma ou de outra, junto aos governos da praticamente totalidade dos países-membros. Não houve capital de país-membro da OMC, de maneira geral, eu digo, onde não tivéssemos Estado, seja o próprio candidato, seja emissários especiais enviados pelo governo brasileiro, e não só do Itamaraty, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento nos ajudou muito com, enfim, um empréstimo, entre aspas, de altas autoridades do Ministério do Desenvolvimento para incorporar-se ao trabalho de difusão e de petitório, digamos assim, de apoio da campanha. Eu vou lhe dar um sobre isso, se você, se eu não conseguir terminar de mencionar isso, você me lembra depois dessa sua pergunta, mas eu não queria perder a ordem aqui da informação. Nós tivemos apoio de todo o governo, há uma plataforma de coordenação interministerial que eu coordeno, que reúne, a depender da reunião, mas, em geral, 14 a 20 órgãos federais estabelecidos aqui em Brasília. Nós tivemos, pelo menos, uma reunião mensal. Aqui, quando terminarmos, eu terei a reunião, digamos, conclusiva desse organismo de coordenação interministerial, Cujo objetivo, naturalmente, era fazer com que, na medida do possível, as iniciativas, as ações de todas as áreas do governo estivessem alinhadas no sentido de apoiar a campanha. Um exemplo, nesses quatro meses, não houve ministro de Estado brasileiro aqui em Brasília ou fora de Brasília que se encontrasse com autoridade ministerial estrangeira e que não recebesse um resumo da situação da campanha, argumentos para defender a campanha e, assim, fizemos. O governo funcionou, felizmente, com uma voz unívoca em defesa da campanha e isso, naturalmente, tendo em vista a decisão da presidenta de apoiar pessoalmente a campanha, que também é muito importante. O Roberto Azevedo, como vocês se recordam, esteve com a presidenta na cúpula de Malabo, por exemplo, esteve com a presidenta na cúpula de Durban e essa presença do candidato ao lado do chefe de Estado, ao lado do chefe de governo, é um fato cuja leitura transmite uma mensagem clara. E essa mensagem de apoio incondicional e de esforço coordenado de todo o conjunto do governo em apoio à candidatura foi percebida, acho eu, com muita clareza. No âmbito, especificamente, do Itamaraty, me foi dada a função de conduzir um grupo composto por 24 funcionários, 12 diplomatas e 12 funcionários administrativos. Nós começamos a trabalhar em 7 de janeiro e estamos terminando, provavelmente, no próximo dia 22. Isso permitiu... O governo brasileiro enviou 20 emissários especiais para gestões junto a outros governos. Esses emissários especiais fizeram 61 viagens, seja de Brasília, seja das capitais onde estavam, porque, às vezes, os emissários especiais eram embaixadores nossos, situados em alguma capital do exterior, que eram movimentados para capitais próximas. E, como eu disse a vocês, a nossa rede de 138 embaixadas residentes no mundo inteiro e de 54 embaixadas não residentes, que significa embaixadas que têm representação, como chamamos, cumulativa, todos os chefes de posto fizeram três ou quatro ondas de gestões sucessivas nesses quatro meses, à medida que íamos avançando no processo de seleção, que passávamos da primeira para a segunda, da segunda para a terceira rodada. A Sônia Raci diz que o grupo de trabalho funcionava de 5 às 23, só na transição entre as rodadas. Mas, no resto do tempo, nós entrávamos às 9 e íamos muito além das 23, mas, enfim, não entrávamos aqui às 5. A razão disso é muito simples, é porque, como nós estamos, a depender da época do ano, cinco ou quatro horas atrás de Genebra, havia necessidade, na transição entre as rodadas, de que nós pudéssemos funcionar em sincronia com Genebra. Então, 9 horas da manhã em Genebra são 5 horas da manhã em Brasília. Nós entrávamos aqui um pouco antes das 5, para estar em condições de responder às necessidades de Genebra. E o que mais queria dizer? A Sra. Presidenta da República enviou 216 cartas a seus homólogos no exterior para pedir apoio, para agradecer os apoios concedidos, na medida em que íamos passando adiante nas sucessivas rodadas. O ministro do Estado das Nações Exteriores enviou 147 cartas a seus homólogos. O ministro do Desenvolvimento, 107 cartas a seus homólogos. O ministro da Fazenda, 92 cartas a seus homólogos. Posso? Pode repetir. Posso? Vou repetir. A Presidenta, 216. O ministro do Estado das Nações Exteriores, 147. O ministro do Desenvolvimento, 107. O ministro da Fazenda, 92. O ministro do Desenvolvimento Agrário, 7. E aí, há de se entender, 7 é um número relativamente reduzido, em relação aos demais, mas é sobretudo para países onde questões como agricultura familiar e segurança alimentar são questões importantes. E esses são países com nível de desenvolvimento bastante baixo, em geral. E o ministro da Cultura, Pecuária e Abastecimento mandou duas cartas para homólogos seus. No total, as autoridades, altas autoridades brasileiras, até ontem, enviaram 571 cartas a seus homólogos em todo o mundo. 571 cartas. O ministro patriota manteve contato telefônico com 76 representantes de outros governos, realizou gestões pessoais junto a 25 outros chanceleres e outros ministros. E isso demonstra, realmente, acho eu, sem a menor dúvida, o empenho do conjunto do governo em fazer com que nós pudéssemos colocar o embaixador Roberto Azevedo sentado na cadeira do diretor-geral da OBC. E acho que, em muitas latitudes, a qualidade desse empenho e o valor desse empenho foram percebidos por nossos interlocutores, porque nós recebemos comentários de autoridades estrangeiras no sentido da extraordinária qualidade da campanha. Eu falo isso não por... Falo isso um pouco em termos de homenagem aos meus colegas que funcionaram durante esses meses todos, mas, sobretudo, porque foi reconhecida como uma campanha diplomática de alta qualidade, uma campanha correta, uma campanha eficaz e uma campanha que, cuja sua onipresença, digamos, em todas as latitudes do planeta, demonstrava efetivamente o empenho do Brasil e do seu governo com a candidatura. Então, acho que... Respondi. Eu posso perguntar aí. Perdão? Só uma pergunta, eu não preciso a conta aqui, três cartas a menos, essas três cartas... Estou falando em 571, mas somando os que serão 216, 147, 157, 152 e 177, daqui a 69. Possivelmente, talvez nós tenhamos errado a conta, talvez. É possível. Mas, enfim... Se é que é 570. Eu acho que... Perdão. O que é? O que é? Ah, faltam as duas do Ministério da Agricultura. Você contou? Contou? Contou ou não contou? Não, não contei. Ah, não contou? Ah, bom. Bom, enfim, você vê que eu tenho colaboradores que, muito mais do que eu, são precisos e... Enfim, a gente tentou não passar nenhuma informação equivocada para vocês, mas, enfim... Oi, embaçador, tudo bem? Tudo bem. Eu tenho duas perguntas para ele fazer. Uma é o seguinte, essa questão da... O protecionismo é um argumento muito largamente usado, né? No mundo desenvolvido. No mundo desenvolvido, né? Sim. Como é que... Não ficou mais difícil para o Mantegra, por exemplo, e o Guantel, defenderem, então, justamente, que são os dois ministérios que mais aplicaram medidas de proteção da indústria nacional? E a segunda pergunta é assim, nessas conversas, não se falava, quando foi em cooperação técnica, mas também não se falava em coisas maiores, tipo assim, os caças. A França, a Suécia, vai ficar mais difícil para eles nessa disputa? Olha, sobre protecionismo, os argumentos eram deles. E do mundo em desenvolvimento, essa era uma não-nicho, era um assunto absolutamente inexistente. O que os países desenvolvendo e eu sabendo? Espera só, posso terminar lá? Desculpe, depois. Não, mas, enfim, eu acho que é importante reter isso, primeiro ponto. É importante reter isso. Segundo, os temas esses outros que você mencionou, até onde seja do meu conhecimento, nunca apareceram, por incrível que possa parecer, nunca surgiram em debate, em conversa, em interlocução sobre a eleição ou a campanha para a direção-geral da OMC. Significa que não vai ter uma possibilidade de se pesar uma análise? Não, o que significa, eu não sei. O que eu quero dizer, você me fez uma pergunta muito concreta. Apareceu? Eu digo não, não apareceu. eu perguntei para o senhor, isso pode pesar agora? Ah, isso eu não sei. Isso eu não sei. Inclusive, porque daqui a uma semana eu já não estou mais aqui. Onde você estará? Eu estou no meu posto, eu sou o representante do Brasil junto ao Mercosul e a Alade em Montevidéu. Eu sou embaixador do Brasil junto ao Mercosul e a Alade em Montevidéu. Lá estarei e espero encontrar você. Embaixador, é Diego Amorim do Correio Brasileiro, esse aqui. Perdão, mas ela tinha uma pergunta, eu acho. Ah, então desculpe. São três perguntas, embaixador. Primeiro, partindo do princípio que em toda campanha você se ressalta os pontos fortes do seu candidato e os pontos fracos do seu adversário. Eu quero saber que pontos fracos do Hermínio Blanco e de alguma forma foram explorados também nessa campanha de convencimento a favor do Azevedo. Segundo tanto, seria essa polarização inevitável que foi feita entre candidato dos países de desenvolvimento, candidato dos países ricos e uma vitória assim encarada por muitos dos países de desenvolvimento. Para vocês, internamente, da campanha, foi uma vitória dos países de desenvolvimento? Isso é claro dentro de quem tocou a campanha? E, por fim, se há um... Quanto custou essa campanha? Se tem um valor de quanto se custou tudo isso? Olha, eu vou dizer... Eu vou dizer uma coisa a você que talvez você julgue estranho ou incomum, mas nós, em quatro meses e meio, nunca falamos sobre os pontos fracos do Hermínio. O que nós fizemos foi defender, apresentar, enfim, iluminar os pontos fortes do Roberto Azevedo. E o fato de que foi uma campanha de quatro meses e meio em que não houve nenhum golpe abaixo da linha de cintura, absolutamente nenhum, isso foi reconhecido por várias outras chancelarias, não só no mundo desenvolvido, mas também no mundo desenvolvido, que fizeram questão de expressar o grande profissionalismo e a grande qualidade da campanha brasileira. Eu não... Realmente nunca me preocupei com os pontos fracos do candidato que perdeu. Eu sempre me preocupei em apresentar de maneira inequívoca e com absoluta convicção os pontos fortes do nosso candidato que ganhou. Com relação à polarização, eu não acredito que... Não houve, na verdade, polarização. Acho que é difícil dizer que tenha havido polarização, porque imagine o seguinte, a gente sabe, embora os resultados sejam sigilosos, a gente sabe que a União Europeia, por exemplo, na segunda rodada, no final da segunda rodada, apoiou os dois candidatos, o candidato tido, identificado como do mundo desenvolvido e o candidato tido, identificado como do mundo em desenvolvimento. Ambos foram apoiados pela União Europeia. A diferença de votos, isso nós sabemos, entre os dois, foi muito pequena, muito pequena, no interior da União Europeia. Então, eu acho que aqui, o que estava em jogo nessa eleição não era uma polarização entre mundo desenvolvido e mundo em desenvolvimento. Realmente, o que parecia estar em jogo nessa eleição era qual o candidato melhor qualificado para levar adiante a tarefa de concluir a rodada Doha e de relançar a agenda da OMC. E eu tenho a absoluta convicção de que o Roberto Roberto Azevedo do Brasil tinha e tem as condições que necessariamente apontam a ele como a resposta para essa pergunta. E o sentimento de, digamos, de satisfação e de alívio que se respirou em Genebra minutos depois do anúncio do resultado é um sentimento que, na minha opinião, comprova o acerto dessa eleição. e convenhamos uma eleição em que, de 159 países, mais de 100 apostam num candidato, isso não é polarização. Isso não é polarização. Isso... Isso... Quer dizer, uma vitória desse tamanho? É uma vitória... Isso é o quê? De um esgotamento de um processo? Não, não, pelo contrário, eu acho da afirmação de um processo, da afirmação de um processo, da gravitação de um nome em relação às expectativas que se tem para a instituição a qual ele se destina. E quais eram as expectativas que ele... Minha pergunta, minha pergunta, e quais as expectativas que ele realmente apresentava? Era uma visão mais multilateral do comércio? É uma visão em que esse debate de protecionismo versus livre comércio que ficou claro que não tinha relevância que se aquisitava de proteínas? Eu acho que... É uma visão mais negociada... Eu acho que é um... É importante ter presente... Não é uma... Não estou aqui, não quero me contradizer, eu não estou aqui entrando na discussão de conteúdo propriamente, mas eu não quero deixar de recordar que o Brasil é um país historicamente defensor do multilateralismo. Nós somos o país fundador do GAT. Nós somos um país fundador da OMC. Nós somos um país que, tradicionalmente, apesar de termos uma participação relativamente pequena no comércio mundial, temos um papel na OMC e nos é reconhecido um papel na OMC como antes era no GAT, que vai muito além do tamanho do nosso comércio. Enfim, as pessoas que me perdoem, mas isso eu não acho compatível com a imagem de um país protecionista. um país protecionista não pode ser bem recebido numa instituição ou numa organização dedicada à liberalização do comércio. E nós temos uma presença historicamente importante na OMC e agora temos o diretor-geral da OMC. que o Brasil tem essa imagem protecionista inclusive internação. Essa questão de imagem vocês entendem melhor do que eu. Vamos fazer mais vídeos do senhor. Só os gastos da campanha. Perdão? Os gastos da campanha nós estamos ultimando as contas. Como vocês vão entender, a mobilização desse volume, desse número sobretudo de pessoas em praticamente todos os cantos no planeta, enfim, implica em gastos naturalmente, mas é difícil da gente contabilizar de imediato. Nós estamos concluindo os gastos e certamente estarão disponíveis então logo a gente conclua o somatório. Perdão? Como? Olha, eu não acredito que a gente tivesse talvez uma estimativa, não sei, mas a questão é preciso entender o seguinte, a campanha foi realizada como parte das tarefas normais da chancelaria. Não é um projeto especial, não é um projeto com um orçamento específico, no fundo me trouxeram de Montevideo aqui, me cederam um espaço, colocaram os computadores, tudo já existente, tudo já previamente disponível e esse conjunto de elementos materiais e de pessoais foi direcionado para trabalhar durante um período determinado para a campanha e para eleger o Roberto Azevedo, quer dizer, não é um projeto especial com um orçamento separado específico daí, porque também é um pouco difícil a gente dimensionar exatamente o custo que é o que está nos dando um pouco mais de trabalho para a gente conseguir identificar das despesas usuais da chancelaria o que foi efetivamente gasto para a campanha. mas eu acredito que não terá sido muito não porque como nós usamos os recursos já usuais da chancelaria eu não acredito que a gente tenha tido um custo muito elevado não mas os números estarão sim embaixador o senhor disse que raspou o bigode prometeu raspar o bigode na antivéspera na campanha eu queria saber em que momento vocês se ouve isso vocês tiveram segurança de que a vitória estava quase nas mãos pelo menos e se o senhor falou em mais de 100 votos eu queria saber se você já tem uma estimativa mais completa eu lembro que na manhã do dia tinha 93 depois passou para 95 mas ainda tinha alguns que não tinham certo eu queria saber se o senhor tem uma estimativa mais aproximada olha eu vou tirar uma resposta que é típica de marqueteiro mas mas no caso é absolutamente correta nós sempre tivemos a convicção de que ganharíamos pela qualidade do nosso candidato que é absolutamente excepcional em relação aos outros restantes aos oito outros restantes pela qualidade das propostas e da mensagem que ele colocava à disposição dos interlocutores não só sobre a própria organização sobre o sistema multilateral de comércio e pelo esforço como eu mencionei coordenado unívoco intenso permanente do governo para fazer com que nós chegássemos ao resultado que nós esperávamos chegar então realmente nós Léo acho que se lembra eu fiz FAO também você lembra fiz coordenação do professor Graziano na FAO e também naquela oportunidade a gente tinha um excelente candidato tínhamos uma excelente mensagem e colocamos felizmente o professor Graziano na direção geral da FAO então não não há um momento em que a gente pudesse dizer bom agora nós ganhamos não houve sim turbulências altos e baixos dificuldades o que é absolutamente normal e contingencial a qualquer campanha eleitoral entre aspas então acho que não perdão a minha próxima é voltar para casa do que número de votos eu queria dizer o seguinte é impossível responder sua pergunta porque o processo é sigiloso por um lado já per se traria grande dificuldade nós temos uma resposta precisa mas há um segundo elemento importante é que na última hora evidentemente que na última hora ainda pode como eu acho terá ocorrido passagem de eleitores de um lado para o outro e isso é muito eu realmente acho muito difícil nós termos o número preciso ah isso eu tenho eu tenho a ordem de grandeza como disse o Léo antes sobre as cartas eu acho que estamos nessa faixa aí com bastante bem ah não isso aí já estamos no número preciso não posso confirmar na planilha ali o senhor chegou a acabar há muitos 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 muito obrigado